Giovanna Fagundes, comediante, postou um story fazendo uma piada com Amarilha Mendonça e está sendo cancelada. Giovanna ficou conhecida por divulgar seus shows, postando fotos da bunda e por acusar Luiz França de assédio sexual. Ou seja, ela sempre usou corpo para se promover, mas dessa vez ela usou restos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do The Abner Show. Esse programa que foi feito para ser proibido em algum momento. E chegou mais um daqueles momentos delicados da comédia, mais um cancelamento. Dessa vez contra uma comediante que é acostumada a cancelar os outros. E é acostumada também, como eu falei, a se promover usando o corpo. Ela divulga os shows com fotos de biquíni, com as datas do show. Ela usa o próprio corpo como cartaz para vender ingresso. Um pouco mais inteligente que a Lea Maria, que usou como um saco de pancadas. E, para quem não conhece, a Giovanna Fagundes é uma espécie de Bruna Luiz piorada. Com menos seguidores, menos dinheiro e mais DSTs. E, assim, no caso do assédio, eu preciso dizer que eu estou do lado do Luiz França. Quer dizer que eu estou contra o Luiz França. Porque, para que você vai assediar uma mulher mais ou menos? Ela nem é bonita, pô. Giovanna Fagundes não é bonita. Eu já falei isso 500 vezes no Caverna do Ogro. Na comédia não tem mulheres bonitas. Pô, Giovanna Fagundes tem nariz de bruxa. E vocês, aí, a mulher é bonita. Vai assediar a mulher mais ou menos? Merece se fuder mesmo. E agora foi ela que se fudeu, né? Ela que é acostumada a cancelar, está sendo cancelada. Parece que o feitiço virou contra a feiticeira. E, assim, como eu disse, eu já citei no Caverna do Ogro várias vezes. Não tem mulher bonita na comédia. Não tem. E isso está me causando uma frustração. Porque todo comediante ou tem uma acusação de assédio ou uma traição da mulher. E eu não tenho nenhum dos dois. Eu preciso ter pra me tornar um comediante de verdade. Então você... Ó, dou início aqui a campanha. Assedi Abner. Preciso de uma mulher pra eu assediar na comédia. Você aí que não é uma gorda, não tem o cabelo colorido. Ou não é uma branca com cara de quem fica com negros só pra irritar os pais. Porque isso aqui a gente já tem na comédia. Quero você, mulher bonita de verdade. Vem fazer comédia pra eu poder assediar alguém e me tornar um comediante de verdade. É... E assim... É... Uma opinião que eu sempre dou. A comédia feminina tem que acabar. Não a comédia feita por mulheres. Mas a comédia feita para mulheres. Que é essa postura que a jovem na teve. Fez um story fazendo uma piadinha. Ela foi pegar um voo. E era naqueles aviões. Acho que bimotor. E ela falou. Ah, acho que eu vou de Marília Mendonça. E aí o pessoal se irritou com ela. E depois ela postou o que? Pedindo desculpas. A atitude de mulherzinha. Ah, foi mal. Tinha um mosquito aqui. Desculpa. Desculpa não, né? Que quem pede desculpas por conta de mosquito. É o Eros Prado. É essa comédia que tem que acabar. Essa comédia que o cara não pode fazer uma piada. É mal colocada. Que depois tem que pedir desculpas e dizer. Ah, eu não sou aquela pessoa horrível. Vocês imaginaram que eu era por conta do que eu falei. Isso só prova a hipocrisia dessa galera. Que pensa as piadas. Acha engraçado. Falar ou fazer ou ouvir. Mas por conta de um julgamento não faz. Porque, porra. Você pode fazer uma piada com Mamonas. Pode fazer uma piada com Titanic. Mas não pode fazer com Amarilha Mendonça. Eles mesmo criam essa parada. E a comédia se tornou isso. Uma comédia feminina. Comédia feita para mulheres. Você vai no show de um, sei lá. Um Afonso Padilha. É um público totalmente feminino. E é aí que está o ponto. Quanto mais mulheres na plateia. Pior é o show. Porque a comédia é feita para homens. Assim como o futebol. Comédia e esporte são bem parecidos. Esporte é coisa de homem. Não tem como negar. Para uma mulher ser boa. Ela tem que fazer como. Como homem. Não é que ela não pode fazer. Eu acho que o esporte que é mais difícil para as mulheres. É o UFC. Porque ela tem que encarar a balança. A comédia é fácil para a mulher. A mulher consegue crescer na comédia. É só aceitar um assédiozinho ali. Um assédiozinho aqui. Que dá certo. Homem não tem esse privilégio na comédia. De poder ser assediado para crescer. E. Pô. Tem o questionamento. Já que eu entrei nesse papo de feminismo. De. Ah. Uma jogadora. Ganha menos que um jogador. Mas um ator pornô. Ganha menos que uma atriz pornô. Isso é o básico. É o justo. Ganha mais quem lida melhor com a bola. A comédia é igual ao futebol feminino. Comédia feminina é igual ao futebol feminino. Inclusive para o futebol feminino dar certo. Precisa ter um pouco de machismo. Porque vai ter mais audiência. Botar uns shorts menores. Botar se a mulher fizer o gol. E não tirar a blusa. Cartão amarelo. Botar a narradora. Ao invés de gritar gol gemer. Perfeito. A audiência. Olha lá em cima. E. Eu acho que é isso. É um. Um vídeo que eu descobri essa notícia hoje. Fiquei. Feliz. E surpreso. De Ivana Fagundes fazendo uma piada. Mas é bom. Quando. Quando essa própria galera. Que levanta. Levanta a bandeira do cancelamento. Que quer cancelar os outros. Que quer destruir a carreira dos outros. Provam que eles são. Tão ruins. Quanto as pessoas que eles. Apontam como pessoas ruins. Porque. Um. O que ela fez ali. Foi uma piada. Nos stories dela. É uma piada ruim. É uma piada ruim. Mas. Não. Não. Não precisa acabar com a carreira dela. Tem muitos outros motivos. Para acabar com a carreira dela. Mas esse não é um deles. E. É isso. Fim da comédia. Peço o fim da comédia feminina. Mulheres. Façam comédia. Igual o homem. E. Se você gostou. Deixe seu like. Se inscreva aqui no canal. E. Até o próximo episódio.